E o Twitter, junto com o Facebook, perderam aí cerca de 51 bilhões com B de bola, de dólares aí, né, com D de dado, de valor de mercado. É muita coisa, hein, pessoal? Aí vai ter gente que vai chegar aqui e vai falar o seguinte. Ah, e 51 bilhões de dólares não é nada para eles. É mais ou menos. Tudo bem que eu posso até concordar que são empresas gigantescas e que 51 bilhões de dólares não vai levar elas à falência. Agora você dizer que eles não estão se importando com isso, aí, meu amigo, você está querendo exagerar, né? Afinal, essas empresas, elas buscam o lucro, elas buscam o poder. E claro que elas não querem perder dinheiro, elas querem ganhar mais e mais dinheiro, mais e mais poder. E isso aí não é bom para elas. O Facebook e o Twitter perderam aí, junto, cerca de 51 bilhões de dólares. Em valor de mercado, desde que baniram o presidente Donald Trump. Nos Estados Unidos, vários investidores se desfizeram de ofertas de ações das duas empresas. O Yahoo Notícias também relatou que as ações do Twitter caíram mais de 10% só na segunda-feira, após a decisão de banir o Trump. Eu queria saber quem que foi a pessoa que se acha o gênio, o iluminado, que quis banir o Donald Trump. É óbvio que isso aí abriu um precedente aí sem tamanho, né? Você pega, bane o atual presidente dos Estados Unidos e imagina que nada vai acontecer com vocês, né? É claro que essa foi uma decisão pra lá de burra, né? O que eu faria se eu fosse alguém lá de dentro? Eu ia deixar o cara se manifestar, né? Afinal, essas redes sociais, elas sempre disseram ali, né? Sempre falaram que eram redes sociais livres. Mas assim, vamos falar a verdade. É livre só pra um lado. Pra um outro lado, nunca é livre. Pra um outro lado, sempre é discurso ali de ódio que eles falam. É sempre tudo muito complicado, né? Tudo muito nebuloso. E também gera uma reflexão. Se uma rede social como o Twitter e o Facebook bane o presidente dos Estados Unidos sem aviso prévio, sem nada, né? Sem direito de defesa. O que eles vão fazer com contas, né? Com contas de pessoas comuns como eu ou você que assiste este vídeo? É óbvio que eles são ali ditadores da informação. Agora, o Mark Zuckerberg, o dono do Twitter, ele sabe o que é bom pra você e o que não é bom. E sem direito de defesa. Sem nada. Bane na hora. O Facebook caiu cerca de 4% só na segunda-feira. E outros 2,2% na terça-feira, dia 12. E aumentou também o nível de desconfiança dessas redes sociais. E tem acontecido outra coisa bastante curiosa. O WhatsApp, que é do grupo do Facebook, perdeu muitos usuários. E muitos usuários foram para o Telegram. Afinal, né? Muita gente pensou, se eles fazem isso com o presidente dos Estados Unidos, o que vão fazer com uma pessoa comum? O que será que eles vão fazer com nossas informações? É uma pergunta a se pensar, né? A se refletir. Se o Facebook e o Twitter vai acabar porque perdeu 51 milhões de dólares? Eu não sei. Isso só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. Essa medida de ficar bloqueando pessoas, querer dizer o que elas têm que ler, o que elas têm que ver. Isso aí é muito estranho, hein? E eu realmente vejo com muita desconfiança. Mas eu gostaria que você, que assistiu este vídeo, comentasse aí. O que você acha disso tudo aí? Você investiria o seu dinheiro em empresas como o Facebook e o Twitter? Ou faria como esses investidores e pularia fora? E como usuário comum, esquecendo agora a parte do dinheiro. Você acha certo bloquear o presidente dos Estados Unidos? Bloquear pessoas aí por manifestar ideias? Ou você acha tudo isso errado? Deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein? Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal. E enquanto a gente está no ar, né? Valeu, pessoal. Porque daqui a um tempo, talvez, a gente não possa nem falar mais o que pensa, né? Mas, né? Enquanto a gente está no ar, a gente vai se manifestando e vai discutindo juntos. Muito obrigado e valeu!